E aí pessoal, eu sei o que vocês estão esperando aí, esperando mais um vídeo, bora então, vou mostrar para vocês aqui o endereço onde eu vou ter que fazer uma entrega, que eu também não sei onde é que é, nunca fui, toda novidade, mais ou menos, mais ou menos assim eu sei o caminho. Mas o local certo mesmo eu nunca fui, mas é uma aventura, você vai vir comigo, então bora, vem comigo, vou te mostrar aqui o passo a passo, quem sabe em dia você precise ir lá, não é não, então, está esperando o que, bora, vem comigo. Aí, onde é que nós estamos? Para que lado que nós vamos pegar aqui? Você conhece? Você não está na região de São Luís Filho. Não? Aonde, Júlia? Aonde que nós estamos? Vamos lá. Brasil, Simões Filho, acesso à estrada, sem ver o Porto. Ah, Simões Filho. Saímos da Bairro 324. Vamos pegar aqui, sentido, como se fosse lá para o Polo, lá de Camaçari. Mas só que depois lá, depois do Seado, nós vamos pegar direito quem vai a Laura de Freitas, a placa Laura de Freitas. Laura de Freitas, Bahia. Bora? Ó, só um seguidor conhecido e amigo aí. Que tudo indica, pelo que eu pesquisei aqui, para quem conhece já um pouquinho de Laura de Freitas, depois do aeroporto. Depois que a gente passa, a gente vai chegar na rotatória do aeroporto. Pegar sentido à esquerda. Estrada do Pouco. Depois que passa onde tinha ensino antes. Parece que tem um shopping agora. Mais para frente, o Pouco entra à direita. Onde é a Gotemburgo aqui, a Volvo? Conscessionária a Volvo. Se você não sabia, agora já sabe, né? Aqui é a BA 526. BA quer dizer que ela é uma estrada estadual, né? Rodovia estadual. É delegada pela Polícia Rodoviária Estadual. Agendamento para a primeira hora da tarde. Temos dentro da programação. Ali está dizendo que a gente vai chegar ali pelas 13 horas e 20 minutos. Agora são quase 13 horas. Lá começa a trabalhar às 13 horas e 30. Então, chega praticamente na hora, hein? Como você está na região de Salvador. Rodovia pedagiada. É, para o lado que você for aqui, você vai pagar pedágio. Se eu for para a Camaçaria, paga mais um pedágio. Paga um pedágio para ir para a Camaçaria. Quando vai sair de dentro do polo, paga também para sair. Fica analisando aí, né? Viu? Ah, me lembrei agora. Kiko, como é que tu consegue suportar esse barulhinho do tacógrafo? Que barulhinho? Esse treco, treco. Relógio ali, eu nem escuto mais. Já me acostumei com o barulhinho dele. Eu posso estranhar outros barulhos que vão aparecer, mas os barulhos que ele tem eu já conheço. Então, nem me estressa. Tem pessoa que se irrita, né? A toa? Só você botar no teu subconsciente que você não está escutando. Pronto. Não escuta. Olha o SEASA, nós passamos aqui a entrada aí. Aqui, direita aqui, tudo é do SEASA. Demorou para sair uma passarela aqui, né? Olha a passarela agora pro pessoal aí. Salvador Norte, Shopping, Aeroporto, Salvador. Pedágio a um quilometrão. Vamos lá fazer mais um investimento então. Se eu fosse lá pro Polo de Camaçari, Passava aqui ó, já caia a direita ó. Pega ali e faz essa alça de acesso, passa em cima do viaduto e vai embora. Boulevard Shopping em Camaçari. Então, ele fica pro meu lado esquerdo, só que você tem que fazer essa alça. Se não, você tem assim. Eu acho que vocês já vieram comigo aqui pra um lugar que eu vim descarregar também em Laude Freed. Mas não é no mesmo. É no outro. Se fosse no mesmo, eu falava também no começo. Que é um lugar que eu já fui e não é. Não é. Não é um lugar que eu já fui. 1.300 metros, posto de mudagem. Tarifa 4 reais e 70 centavos. Ah, bem na hora que eu tô chegando aqui ela tirou o colho. A outra tá saindo, diminuiu um aqui. Pronto. Aqui eu acho que deve dar uns... Não sei se esses 4,24. Ah, vai dar uns mais de 20 reais. Vamos ver. Quanto? E aí senta. Vem Valeu Valeu Ó, paguei R$17,40 no outro lá E aqui R$29,00 Ah, paguei Passar um álcool Ué Chuva Olha a onda, Chico Olha, já parou Via Metropolitana Tem mais essa agora aqui, né Se você quiser pegar aí pro lado dele O lado de Laura de Freitas Vai pra frente aí pra Sai, eu acho que sai lá na Estrada do Coco, será? É, mas aonde eu vou não tem nada a ver Ficar ligado é com os radars aqui também, né R$4,99 Quase R$5,00 O S10 A UDZ Vamos ficar ligado Vamos ficar ligado ao movimento aqui Aonde tem que entrar Vamos ver se os GPS vão se igualar Eu botei pra pesquisar lá no mundo GPS E botei aqui no Google Maps Google Maps, né Que me mandaram a localização Você recebe localização Não dá pra compartilhar lá Ali tem que digitar o nome, né O nome da rua, tudo direitinho E o que não tem também no mundo GPS É aquela visão Satélite Visão como se ela estivesse sobrevoando Aqui aparece Visão Tipo satélite Comunhente, só de boa Além da região que a gente vem aqui que é para o aeroporto Chega naquela rotatória que você pega para a direita Vai ali para as praias também Atrás da... Da onde é o shopping agora que era insinuante Tem uma... Antes de chegar na insinuante Tem uma avenida que entra ali Você vai para a praia de Pitanga Eu ia muito ali Ia até de a pé Eu ia descarregar lá na insinuante Ia carregar de colchão, sofá Bem levinho Descarregaram as insinuantes ali Ficava ali às vezes Dois, três dias, quatro dias Uma semana Para descarregar Olha só cozinando ali Ligou o alerta Amigo e seguidor Só no embargo Até ia dizer Ainda bem que não está chovendo Vocês viram daquela pancadinha Aqui para chover Está muito bem o sol Da que o povo dá uma pancada de chuva Só para dar aquela refrescada Boa, mas é bom Apesar que não está quente Está a 27 graus Quente, quente assim Na temperatura Está agradável Agente de São Cristóvão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fique ligado Outro dia vindo de lá pra cá Quase que me atrapalhei Agora o porto As vezes tem ônibus parado aqui na direita Carro também Vamos ver Ficar ligado Falei Aí já se aperta Os Uber Então a avenida aqui que eu saio Avenida 2 de Julho Acho que é Em 50 metros radar fixo Limite 60 km por hora Em 10 metros radar fixo Limite 60 km por hora Perdoa de sinal GPS E agora? Não sei se era ali Ah é aqui Eu ia entrar errado lá Por aqui não precisa ficar fazendo aquele retorno Aqui mandou de um largo E ali mandou do outro Ali eu ia fazer uma Uma quebrada já Esquerda e direita Aqui vai direto 250 metros radar fixo Limite 60 km por hora Sinto em frente Por 3 km por 1 km Perdoa de sinal GPS E aí E aí E aí E aí A gente ir lá, passar por essa avenida aqui Aqui embaixo Se seguir direto ali, você vai lá pra Pai da Pitã Entrar naquele trelinho ali, ó Entrar naquela rua estreita lá Mas lá na frente ficava no No acostamento Entrar na fila dos caminhões Há quanto tempo Quando eu comecei na vinheta Tinha Essas cargas aqui que vinham pra cá Tinha que passar por ali Ficar ligado no cruzamento que vai fechar Tem a outra avenida ali que dá pra Dá pra passar pela outra também Passa na frente ali do G. Barbosa O G. Barbosa é logo aqui, subindo aqui Do outro lado do prédio Aqui tem o G. Barbosa Quer dizer, era a G. Barbosa na minha época Agora eu não sei Nós vinha de a pé Cruzava por aqui pra ir ali no mercado Comprar as coisas Nós, que eu digo, os motoristas, né Fazer comida no caminhão E tinha que vir no mercado Comprar as coisas Imagina, ficava ali Quase uma semana pra descargar Bora As vezes a sensação Dá aquela sensação ruim, né Porque a gente não sabe como é que é O que vai encontrar pela frente Mas pelo que eu vi, assim Eu já dei uma pesquisada É um lugar Dá acesso pra carreta, né Olha aí Mais uma conhecida Nós ficava aí, ó Nesse corredor Depois é que botaram O estacionamento ali pra dentro Hoje é um shopping Ficou um negócio, hein Quanto tempo que não vinha mais pra cá Parque Shopping Bahia Ó, que chique, hein Ficou bala Maravilha Ó, agora tem que ficar ligado Não tá longe Mas nós saímos à direita A rua Barreto Em 10 metros Em 10 metros Radar fixo Limite 60 Você já pode aumentar a velocidade Considerando o limite 80 km por hora Com medida de sinal GPS E assim Depois de 300 metros Vire à direita Na rua do Barreto Em seguida Siga pela esquerda Lua Barreto Lua Barreto Acho que é a próxima ali, ó Tem que abrir bem agora aqui, ó Olha o moto Pela direita, ó Com toda aquela sinalização da sinal sul ali, piscando ali O cara ainda aí abriu Já estamos na rua Quase lá no final Já alivia um pouco Porque é a rua larga, né Prepare-se para chegar ao seu destino A sua esquerda Em 700 metros Deve ser lá onde tem aquele portão azul ali, acho Estão vendo o portão azul lá no fundo, ó Não esse Lá na frente É o número 150 menos 1 Ixi, é só estreitar, né Você chegará ao seu destino A sua esquerda Daqui a 300 metros Perna de sinal GPS Ó, 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 ó Qual que isso atrapalha Vixe, estreitou ali Ah, vai ser punk, hein Vai ser punk, hein Ó, o ônibus lá Motorista do ônibus Pra ser naquele portão azul Pra ser naquele portão azul lá Pet trade É aqui, ó Chegamos Valeu, galera E era isso Até os próximos episódios, então, hein Deixa eu ligar o alerta aqui Porque senão o pessoal vai se atrapalhar lá atrás Beleza, então Obrigado por você ter chegado Até aqui, né Junto comigo E Mais uma entrega que vamos fazer Vamos ver como é que vai ser o procedimento ali E tudo certo Beleza O paz do Senhor esteja com cada um de vocês E vamos lá agora entregar a nota Valeu Grande abraço Tchau Tchau